Música Muito prazer, eu sou o Hélio Ferreira e estamos mais uma vez juntos Você pode utilizar esses quatro elementos do roteiro de comunicação De uma ação de marketing que foi realizada aqui em São Paulo Se você não gostar do serviço que eu estou oferecendo Você não precisa pagar nada por ele Mas pensei nisso, essa ideia era minha Como deixei escapar essa oportunidade? Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever e também ativar o sininho para receber novas notificações Música